Música No dia 2 de maio, o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Santa Maria para o anúncio de medidas de recuperação do município frente aos alagamentos que atingem o Rio Grande do Sul desde a última terça-feira, dia 30 de abril. Além do presidente Lula, o governador Eduardo Leite e autoridades locais se reuniram para tratar de um plano de ação para o município. A reunião de trabalho aconteceu aqui na base aérea de Santa Maria. Entre os dados apresentados pelo exército, mais de 100 pessoas já foram resgatadas em função das cheias. 13 pessoas vieram a óbitos. Dessas, 5 são daqui da região de Santa Maria. Além disso, diversas pessoas continuam desaparecidas. O governador do estado classificou esse como o pior desastre da história do estado. Nós fazemos grande esforço de resgate, mas é impossível chegar a todos os lugares, ainda mais com o evento climático acontecendo, ainda com o maior esforço que nós estejamos fazendo. Então, se colocar em situação de segurança e, claro, também nesses municípios, pelo volume de chuva que já tivemos, o risco geológico é muito grande. Então, encostas de morros, enfim, as pessoas precisam se colocar na situação de segurança possível, nas mediações dos seus municípios, sabendo que tem muita restrição também de locomoção por conta das condições das estradas, por tudo de pontes que já foram rompidas, mais de 150 pontos de pontes, de estradas que foram rompidas, de deslizamentos de terra e tantos outros que ainda vão acontecer por conta da chuva continuar aqui no estado. Então, mais uma vez, aproveitar esse momento para pedir a mobilização de todos para estar em condição de segurança já é e será o pior desastre climático do nosso estado e a gente precisa evitar perdas de vidas nesse momento. O presidente da república garantiu que não faltarão recursos para a reconstrução das áreas atingidas com o temporal e lamentou as vidas perdidas em função da calamidade pública que atingiu boa parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Seja através dos ministros, seja através da sociedade civil ou seja através dos nossos militares, a gente vai dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva. Eu sei que são muitas estradas, são muitas pontes, são muitas casas, mas lamentavelmente a gente só não pode prometer recuperar as vidas das pessoas porque não está no nosso alcance. Mas a gente vai tentar minimizar o prejuízo de todas as pessoas. Eu quero terminar dizendo para vocês que como ser humano, como ser humano eu vou rezar e rezar muito para que a chuva possa parar, para que as pessoas possam voltar para suas casas, para que as pessoas possam se reencontrar e viver a sua vida tranquilamente e harmonia com a família. Isso do ponto de vista como ser humano. Como governante eu vou fazer o que tiver ao alcance do governo federal e suas instituições para que a gente possa dar ao Rio Grande do Sul e ao povo gaúcho e ao povo da região afetada tranquilidade para que a gente possa viver com muito respeito cuidando da nossa família. O prefeito de Santa Maria pediu ao presidente do Brasil que nesse momento fossem priorizados de maneira emergencial o resgate das pessoas desaparecidas e a reconstrução das estradas e vias do município. Aqui, presidente, o que nós queremos agora? Primeiro, resgate, salvar vidas. Não tem outro caminho agora, essa é a coisa mais imediata que nós temos. Essa é a função. Resgate, evacuação, como nós já fizemos ontem lá no Canário, onde lamentavelmente ocorreram duas mortes. Mas também, presidente Lula, nós temos na reconstrução das cidades a minha sugestão que nós possamos montar um plano de trabalho geral da recuperação da cidade. Não um plano de trabalho específico, de ponte, piguela, banheiro. Nós temos um plano geral e, evidentemente, uma prestação de contas para que nós possamos fazer aquilo que o senhor, de maneira clara e objetiva, cobrou. Prefeito tem que prestar conta. O senhor dá o dinheiro e nós temos que prestar conta. E é isso que nós vamos fazer. Durante a reunião, o governo federal anunciou a liberação de 16 milhões a pedido da prefeitura para a realização de obras para a Rua Canário, localizada no bairro Itararé. Esse recurso, de acordo com o governo federal, será liberado de forma emergencial para o Executivo Municipal. O Poder Legislativo esteve presente na reunião, representado pelo presidente e vereador Manuel Badic e pelos vereadores Helen Cabral, Marina Calegaro e Valdir Oliveira. Foi um momento importante nessa discussão, onde nós aprendemos que nós temos que fazer, antes de qualquer ação política, a solidariedade. E foi isso que nós observamos, unindo forças entre o governo federal, o governo do Estado, as prefeituras municipais e, principalmente, Santa Maria. E nós, como parlamento, como representamos uma comunidade que é Santa Maria, lá estávamos presentes, junto com outros vereadores, entendendo que é um momento de unirmos forças. É um momento de nós, de todas as formas, ajudar a combater essa catástrofe que chegou na nossa cidade.